A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devem estar cansadas depois de se transformar. Acho melhor levar elas pra casa. Tá. Valeu. Precisamos de uma baba. Tá. Me dá um tempo pra pensar. O Xander falou que a gente pode usar o Estrela do Norte como base. Tá bom. Tirem sua amiga da água, por favor. Você está bem? Não Homem mau matou mãe Vem comigo Vou levar ela pra ver o Xander Precisam conversar É bom você tomar cuidado Seguros comigo Deixa ela debaixo da sua nadadeira Esse negócio te afetou legal E quase matou a Him Como a gente vai chegar perto Pra fazer alguma coisa? É, no final das contas Esse é só o primeiro passo Se a gente desligar Eles vão colocar outro lá embaixo A gente tem que fazer uma coisa grande Mad Pra tirar eles de uma vez daqui O ângulo de entrada e o dano capilar Sugerem que o ferimento foi feito com força Algum tipo de lança E uma grande Homicídio? Parece que sim Sem falar que ele foi embrulhado Antes de ser jogado Conseguimos identificá-lo? Sean Ronald McClure Bristol Cove Ele foi dado como perdido no mar Há um mês Mês marcada dentária Quer que eu ligue pro xerife da cidade? Não O crime foi no mar Fica com os federais Obrigada Bom dia, chefe Dale Muito obrigada por vir tão em cima da hora Pode sentar Sem problema Então Glenn Jenkins Um lixo de pessoa Pelo que sabemos O cara tava vendendo um monte de droga pelo condado Preciso reconhecer Foi uma boa ideia pedir pra substituta reabrir os arquivos Que bom que a dica rendeu Graças a você achamos um pouco de droga do Jenkins no carro de Donnie Price Eu sinto que não é o único crime com ligação ao Jenkins e às drogas Bom trabalho, xerife Senhora Mas a boa notícia é que você não é louco Pelo menos segundo o Estado e o Conselho Municipal vai gostar de te ver de volta na polícia Obrigado De nada Volta ao trabalho Relatório atualizado? Terry Jackson You say we have him for us at FB De nada De nada Delta Delo Do lo Tenta Na Da To Do 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 Do